Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jerry Games e hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Terraria junto com o Afonso E hoje pessoal, eu tava minerando e achei uma coisa muito, muito, muito da hora, muito forte Eu vou lá pessoal, num lugar que tá coisa que eu deixei muito, 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 muito forte Aqui pessoal, e pessoal, eu tava jogando aqui mesmo sem gravar e eu peguei um monte de coisa pessoal Eu peguei, eu peguei as botas de escalar, o tapete e os... Não, é o tapete mágico É o tapete mágico e a naradeira e também eu fiz uma armadura pra mim E tá aqui pessoal Espada encantada Super poderosíssima Que joga feixes de espada E pessoal... Por que tu não ganhou a picareta do Terraria? Porque assim... Nossa, mano! Muito da hora Pessoal, é... O que que eu ia falar mesmo? Sim, eu tenho um... Um olho de truques no meu outro mundo E eu não sei se eu pego ele pra derrotar aqui Sei lá como fala O nome daquele bicho lá Que é o olho Eu vou aqui e já vou E galera, já peguei aqui o olho de truques Vou até mostrar aqui vocês na minha mão, ó Eita, pega Eu me esqueci de se segurar na mão e ele nasce Vem pro foot, vem pro foot Vem pro foot Ai caramba Bicho forte Mentira, bicho fraco Vem, 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 vem Nossa, mano Tá muito fraco ele Tá me dando muito pouco dano É, mas... Mas um tipo de água caindo Ele é muito... Ele é muito... Tá muito fraco ele Ele tá ficando forte, hein Tá ficando forte Vem pra cá, vem, vem Toma Ah Vem, 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 vem Já, por que tu apertou no olho? Eu falei pra tu não apertar nele Eu sei, Alfonso Mas eu quero batalhar com ele Nossa, mano Muito fraco o de truques E aí, o de truques Vem batalhar aqui Ai caramba Nossa, mano Ele me deu um dano absurdo aqui Tem que ver que eu tenho poção Ai caramba Ele tá muito fraco Esconde na casa Eu não Ele atravessa a parede Que é que vai adiantar Nossa, mano E aí, amigão Nossa, mano Tu é o boss mais forte que eu já vi Se você tivesse piedade de mim Não, 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 não Não, 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 não Ah, socorro Corre, corre, corre Corre, corre, Bergui Corre Ai, meu Deus Ah, putz Que meu celular travou Eu falei pra tu não colocar esse bicho na tua mão Mano, meu celular travou E eu fiquei andando pra frente Não acredito que eu não matei ele Que meu celular travou Você tá me zoando Eu falei pra tu não segurar ele Você tá me zoando, mano Não acredito Não acredito Bebe essa poção vermelha Afonso, isso é poção de cura Eu não vou beber agora Tô guardando pra depois E pessoal, só pro vídeo não ficar chato Tá de noite ou tá de dia? Peraí, deixa eu meter a canção Tá de dia Pessoal, só pro vídeo não ficar chato Eu vou escalar essa árvore Nossa, o vídeo está muito interessante Eu estou escalando uma árvore Que legal Ótimo conteúdo E o Alfonso tá matando nenhum bicho Gente, já foi embora Que ótimo conteúdo de vídeo Escalar uma árvore Nossa, acho que todo mundo está com inveja de mim Porque eu tenho o melhor conteúdo do mundo Sério, pessoal Todo mundo deve estar com inveja de mim Olha esse conteúdo que eu trouxe Legal E eu não pensei se eu morresse Pro... 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 O de truques Eu não pensei o que eu ia fazer Tá bom Eu não estou falando com você, Alfonso Tá bom Vamos escalar uma árvore Uh, que conteúdo ótimo Escalar uma árvore Nossa, esse vídeo está muito interessante Escalando uma árvore Eu não sei que dia vai lançar esse vídeo Pessoal Que eu estou sem internet Hoje é dia 28 Que eu estou fazendo esse vídeo Eu estou sem internet Infelizmente Nossa, não quebrei A minha corda Vamos continuar Ai Escalando essa árvore Fazer uma casa na árvore Pessoal Vai dar bom, pessoal Se eu fazer uma casa nessa árvore É, pode dar bom Vou marcar alguns minutos O Alfonso está mexendo no relógio Que não é dele Não, é meu Eu vou usar eles todos os dias Uhum Ninguém se importa Comi torta Nossa, que bosta Rimou tudinho É, já Essa luz Essa luz tem que acender Quando está de noite, é? Não Ela acende Quando Aperta no botão Oh, nossa Estou no céu Que legal Ai, meu Deus Um bicho Morre Nem é bicho É um homem É um homem É um homem, Alfonso Parabéns Porque matou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Socorro Socorro Onde é que tem água? Estou morto Onde é que tem água? Morri Nossa Mil de dano Tu é doido Vamos ver o que é que esse comerciante A gente tem que comprar Comida Italandesa Não estou ligando Caixa de munição Uau Que legal Comprar um monte de comida Comprar um monte de coisa aqui Comida Aqui Comida Vítima Tá faltando tempo Nossa Consegui Só comprar três Alfonso Pá de apertar esse relógio Eu vou dar Quinze minutos Para poder acabar O vídeo Já se par Enquanto perder Vai Enquanto Se tu perder Tu vai Tu vai Vai perder Pessoal O que o Alfonso Está falando Não liguem Ele é uma criança Ele nem sabe Do que ele fala Estou escalando Quantos minutos Eu tenho aqui? Dez Aqui nem tem dez Vinte e três minutos Nossa pessoal Olha esse conteúdo De vídeo Que eu tenho Escalando Uma árvore Que legal Tentar achar Uma elevoadora Aquelas Vem de ela Que voa no céu Sai daqui Mano Nossa Mano Pai de desviar Dos meus ataques É um menino Que menino Afonso Certinho Que é um menino É um menino Não mexe com ele Ai não 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 Ufa mano Eu pensei Que tu ia cair Não Morre É um menino É um menino É um menino Ai ai Não Paz 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 Socorro Paz 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 Amigos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Amigos. Espero. Não quero abraço agora. Somos amigos. Calma. Amigos não pode ficar vivendo se abraçando. Vem cá. Vem. Vem, gente. Dá um abraço. Vem mais perto. Vem mais perto. Vem mais perto. Isso. Nossa. Ganhei uma bandeira. Não ligo. Eu vou cair. Eu vou cair. Ah, não, mano. Vai cagar, Pia. Tu é doido. Me deixa em paz. Então usa a tua coisa. Usar o quê, Alfonso? Eu já usei a poção. Eu pensei que eu ia ser imortal com essa espada. Ainda prefiro o bumerangue. Como é que você coloca água pra mim? Pode colocar água. Tô com sede. Vai lá beber água, Alfonso. Tô gravando. Ego, esse Alfonso me perturba toda hora que eu tô gravando. Ah, Pia. Vão cagar, mano. Me deixa em paz. Pessoal, o que acontece se eu... Se eu cortar a corda aqui de baixo? O que acontece? Mas... Não dá pra me saber. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tchau.